Aí família, na voz é o mesmo, DJ Met G, e é o seguinte, hein, pra quem não conhece, eu sou o protomusical da música Cada dia o baile, cada baile é o que te lua, assim que é Eu tô fechadão com o Filho de Camponês, então se inscreve no canal, ative o sininho, compartilha pra geral aí, tem que respeitar, hein E agora pro mundo, explodiu, pô, arrasta pra cima, hein DJ Met G, antes dava nada, a condição era bem pouco Filho de Camponês, o seu canal de confiança, Reides